Olha aí, que delícia! Amazônia, que coisa boa, a fartura. Olha aí. Uma delícia. Olha aí. Olha aí. Uma delícia. Isso é Amazônia, não falta alimento, tudo natural, fartura. Olha aí, olha. Por que não viver na Amazônia? Tudo do bom e do melhor está aqui, pura natureza. São os capítulos das minhas aventuras pela Amazônia. Olha o motor aqui, um rabeta. Limão. Tem tudo. Não falta nada. Olha aquele pé de Buriti lá, ó. Pé recado de Buriti. Tá aí pra vocês, meu pessoal, ó. Que me acompanha. Lotado o pé, ó. Lotado. Vamos comparar como se fosse uma pêra no Brasil. Só que é mais gostoso que pêra. Uma delícia. Bom dia pra todos. Tchau.